O contato com a natureza que eu tenho hoje é muito maior do que eu tinha antes em São Paulo. Eu basicamente vivo rodeado por essa floresta aqui, vamos dizer, que é a Green School. E eu acho que foi muito bom para mim. As cores são muito mais vivas e os estudos da natureza são muito gostosos de ouvir. Então eu acho que me ajudou muito. Me acalmar também e eu gostei muito. O Edu sempre foi uma criança que sempre pensou diferente, sabe? Isso às vezes me preocupava, porque eu achava que o colégio não dava vazão para essa construção do raciocínio que era diferente. Ele sempre foi uma criança mais tímida, mais introspectiva, mas ele entrou num quadro de princípio de depressão mesmo. A gente estava vivendo em São Paulo uma vida que eu ficava com a impressão que eles achavam que a vida era isso, né? Estudar uma boa escola, ir para um bom clube, e aí os amigos viajam, os amigos fazem um monte de programa juntos. E aquilo começou a me dar uma agonia, queria muito que eles tivessem um banho de mundo, pudessem viver uma realidade completamente diferente, morar numa casa de bambu, sem parede, sem televisão. Quando ele chegou aqui, ele era muito quieto ainda. Ele reclamou a vida inteira, ele achava muito chato ter que aprender coisas que ele acreditava que não serviam para nada. Na primeira semana já eu já percebi que era bem mais interessante do que eu pensava. A escola, era muito legal que eu podia meio que escolher as minhas aulas. Eu aprendo, assim, eu presto atenção, eu quero aprender. Sei que eu vou usar isso quando eu crescer. O Eduardo, ele se conectou com a essência dele, ele se conectou com ele mesmo, ele descobriu o que ele é, aqui. Porque ele teve espaço para ser o que ele é, ele teve espaço para fazer essa descoberta, quer dizer, para ver o que ele gosta, para ver o que ele não gosta, para testar. E ele conseguiu encontrar dentro desse novo Eduardo os talentos dele, as coisas que ele curte fazer. E a hora que deu essa conexão é explosivo. Na hora que conectou com essa essência dele, o Eduardo acendeu, mudou da água para o vinho. Deixou de ser um indivíduo que está pressionado por um sistema, que se sente um número e passou a ser um protagonista mesmo. Ele passou a ver que ele podia, ele tinha todo o poder para influenciar a vida dele, de acordo com as coisas que ele curte, com as coisas que ele gosta. Como eu tive mais contato com a natureza, eu também me interessei mais por ela. E comecei a pesquisar mais. Eu fui descobrindo que alimentação tem muito a ver com a natureza e que alimentação é essencial para o seu corpo. Quando eu olho para trás, eu penso, nossa, por que eu comi essas coisas, assim? O fato da escola ter uma conexão forte com a natureza, eles valorizam o ser e não o ter. Coloca você como parte de uma natureza que você tem toda a responsabilidade de ajudar a cuidar. Ele é uma pessoa hoje mais feliz, muito mais feliz, muito mais feliz. Ele é uma pessoa mais confiante nele, muito mais confiante nele. Ele é uma pessoa mais segura, que acredita no potencial dele e ele não quer voltar. As experiências que eu tive aqui, eu vou guardar muito mais para a minha vida do que as experiências que eu tive atrás, no meu antigo colégio. Porque aqui eu faço o que eu gosto e lá eu fazia por obrigação. Não tem preço essa mudança. A vida deles nunca, nunca vai ser a mesma depois dessa experiência. Nunca. Não vai ser a mesma. Tenho absolutamente certeza que não vai ser a mesma.